A gente quer saber de você o seguinte, se teve algum momento da sua vida, mas assim, tem que ser alguma coisa muito drástica, uma reviravolta muito grande, que mudou completamente o rumo da sua vida, que você fala agora, que você olha para o passado, e você atribui a uma intervenção divina, que é Deus movimentando o seu destino, seus caminhos. Sinceramente, eu vejo todos os meus passos de intervenção divina, mas você está querendo especificar uma coisa, uau, assim, que tem um efeito uau. É, sim, um efeito, algo muito inesperado, você estava seguindo uma trajetória de vida, tipo, naquela coisa e tal, não sei o que, de repente tudo mudou. A gente tem que relatar tudo que é tipo, por exemplo, um acidente, que era para a pessoa morrer e sobreviver. Ah, eu sofri um acidente de carro, que foi pesado. É que assim, eu vejo uma mão de vida em tudo, sinceramente, assim, desde pequeno é uma hora. Então, eu sofri um acidente de carro, é dia 1 de janeiro, né, foi depois do Reveillon, eu estava indo dando o plantão, e eu estava indo no carro, ia jogar o carro, e era uma entrada errada, daí eu vi que o Waze não era para entrar lá, eu joguei o carro assim, o carro começou a rodar, 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 bati no guarda de rede, e sorte que naquele dia, aquela estrada é muito movimentada, naquele dia não estava movimentada, bati o carro... É Réveillon. Era Réveillon. E o dia anterior era o meu aniversário, bati o carro, fiquei em choque, não sabia o que fazer, né, eu acho que, ali passou a minha vida inteira, eu vi minha vida inteira, assim, em segundos, rodando com o carro, e foi, passei bem, ali foi, foi punk. E o carro saiu inteiro? Não, PT. Deu PT? Aham. Capotou o carro? Não chegou a cabo não. Mas a batida que ele deu no guarda de rei foi muito forte, pegou o carro, era um Honda Fit, né, então ele amassou tudo, até entrou tudo, assim. Estava meio uma pessoa. Foi, 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 foi pesado aquele dia. Tá, então a melhor resposta nesse caso é que você atribui basicamente toda a condição da sua vida a uma intervição divina. Ela está presente em tudo? Tudo. Eu vejo em tudo, porque... Tudo que a gente vai fazer, né, eu coloco nas mãos de Deus, assim, seja feito sua vontade mesmo, sabe? Eu vou fazer o que eu, com os meus dados, com as minhas informações, eu acho que tem que fazer, mas tem que ser feito. Porque aí você exclui a fonte da frustração, que é a expectativa, né? Porque aí é com Deus, é com Ele, né? Isso, isso, isso... Mas também você exclui a responsabilidade da escolha, né? Eu sim, eu assumo a responsabilidade da escolha. Óbvio. Mas eu não criei expectativa, eu escolhi, acabou. Eu escolhi e minha expectativa é Deus fazer o que Ele acha que tem que ser feito. Então, o que Ele fazer, pra mim, tá ótimo. Mas pra isso tem que ter o elemento fé, conhecimento e tudo mais. Muito bom, tá bom.